Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, privação de todo tipo, pode ser de sono, de comida, de tempo, de dinheiro, de paz, de serenidade, sempre vai ter um impacto na nossa capacidade de analisar os fatos e tomar as melhores decisões. Além disso, também reduz a capacidade de autocontrole, porque a privação acaba esgotando os nossos recursos, exaurindo as nossas condições cognitivas e emocionais. Então, quando a gente se encontra numa situação como essa, o melhor é ficar bem esperto para não fazer escolhas equivocadas em função desse estado de espírito particular, da privação com esgotamento. Tchau.